Salve, salve, bels e guias. Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de como fazer uma facecam pelo Sony Vegas. Bom galera, vamos lá para o tutorial. O que tal é o vídeo que eu gravei que vai ser o vídeo que eu vou usar para facecam? E nós temos que ter um vídeo de fundo, uma gameplay de fundo para a facecam. Então vamos lá, eu vou pegar uma Nintendo Play aqui. Play de Global Strike. Global Strike. Aqui. Eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui. O meu vídeo. Por cima. Vou deixar o gameplay por baixo. Vou deixar o vídeo na mesma duração. Salve, salve. E vai estar assim. Então vocês vão pegar. Vocês vão aqui no video effects. Vocês vão procurar cookie cutter. Que eu já achei. Cookie cutter. Vocês vão pegar. Vocês vão arrastar para o seu vídeo que vocês vão usar para facecam. Espera aí. Rapidinho. 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 Então ficou assim. Aqui vocês podem ver como que vai ficar. Ela vai ficar no meio assim. Mas tanto faz. Aqui você pode trocar. Você pode pôr. O vasto. Pode pôr diamante. Vou deixar no círculo. Aqui vocês deixam essa parte aqui de fundo. Vocês criam a sua bola preta. Vocês bugam. Aqui vocês bugam também. E aqui você seleciona. Como que o vídeo vai ficar. Vou deixar. Assim ó. E pronto. Você já acabou aqui. Você vai abrir o event. Para um crop. Vocês confirmam se essas duas ferramentas estão marcadas. Aqui. A local spectra. E a. Sizeable center. Também. Confirma se o sync cursor. Também. Este. 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 e vai ficar assim, que eu buguei, aqui e eu vou por aqui, então é assim que vai ficar sua facecam, ai vocês podem tirar o audio da sua gameplay, vou deixar o audio da sua facecam, aqui e vai estar assim, ta meio que legal por causa que eu to gravando, então foi isso o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like e fui, tchau!